Mais controles sobre o SAMU. A partir de agora, novos procedimentos adotados pelos gestores do serviço devem agilizar o atendimento de urgência. A nova portaria quer tornar mais ágil o atendimento do SAMU em todo o país. Para isso, os gestores terão que cadastrar as ambulâncias do município e também as centrais de regulação das urgências. O prazo para que os gestores iniciem esse cadastramento será de 60 dias. Outra novidade é que os municípios cobertos pelo SAMU terão que informar mensalmente os seus atendimentos ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. As ambulâncias do SAMU também terão que ser cadastradas no Quinesis, permitirá o controle da frota e o controle do atendimento, quantidade de atendimentos de pacientes por dia, por ambulância, por profissionais. Hoje o SAMU conta com 2.528 ambulâncias em todo o país, que atendem mais de 70% da população. Em 2012, o Ministério da Saúde investiu mais de 526 milhões de reais nesta área. Segundo o ministro, com a nova portaria, os gestores vão ter que demonstrar o funcionamento do serviço. Os municípios que não seguirem as orientações vão deixar de receber recursos. O município, mensalmente, tem que atualizar o cadastro e a produção do SAMU. Caso não seja realizada essa atualização, é bloqueado o repasse mensal do Ministério da Saúde.